Eita coisa boa, não é você que tá me ouvindo? Alô, alô, Graco Cardoso! Alô, você! Gente, a máquina de vendas do BCR e JM não para de vender barato! Olha só, gente! E o Michel, rasgue o preço pra você, cliente e amiga! Cuida, menino! Cuida nas ofertas na semana! Eu falei, BCR e JM é promoção! Escuta aqui, gente! Arroz, um quilo, só paga R$ 4,49! CPG, um carioca, R$ 6,99 pra você! Olha aqui, minha gente! Café Maratar, R$ 7,49! Gente, presta atenção, você que tá me ouvindo aqui! BCR e JM, residencial, João Joaquim, no fundo do poço Tamanduá, viu? É promoção, é preço baixo aí! Escuta aqui, óleo de soja, só paga R$ 6,99! Eu falei, R$ 6,99! Macarrão, espaguete, R$ 3,49! É mercearia JM! Você que tá me ouvindo aí! É você! Sabão em pó ala, R$ 4,49, viu? Detergente, R$ 1,99! Biscoito, creme crack, R$ 4,99 pra você, minha gente! Vem comprar barato, vem fazer economia! Vem, vem, vem! Ei, vou até repetir aqui, pessoal, olha! Sabão em pó ala, R$ 4,49! Detergente, R$ 1,99! Biscoito, creme crack, R$ 4,99! Ovos, atenção, hein, gente! Capoeira, R$ 8,99! Mercearia JM! Residencial, João Joaquim, no fundo do poço Tamanduá!